Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, amigas e amigos da imprensa, amigos que estão na galeria desta casa assistindo nossos trabalhos, a minha vinda à tribuna nesta casa na manhã de hoje foram os ataques feitos pelo nobre deputado Luiz Calixto ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Quando o deputado Luiz Calixto vem à tribuna desta casa, e diz que o PT teve um desvio de conduta, diz que o PT se afoga no mar de lama, pelo contrário do nobre deputado Luiz Calixto, o PT e a Frente Popular e os nossos governantes tiraram o acre da lama. E vossa excelência bem sabe disso. Mas eu não vou esperar que vossa excelência venha à tribuna desta casa elogiar o PT, elogiar a gestão feita pelos nossos governantes, pelo Jorge Viana, pelo governador Bill Marques, pelo prefeito Angelim, que também está conduzindo os trabalhos aqui na nossa capital. Eu não vou esperar de vossa excelência fazer isso. agora vir aqui e dizer que o PT teve um desvio de conduta, dizer que o PT enterra o acre e o Brasil no mar de lama, isso é um absurdo, nobre deputado Luiz Calixto. Isso é um absurdo. Com relação à saída ou não da senadora Marina Silva, eu, enquanto líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa, eu quero ter tranquilidade, quero ter cautela e devo aguardar. Aguardar a decisão da senadora Marina Silva para aí sim me posicionar da tribuna desta casa no nome da nossa bancada e do Partido dos Trabalhadores para comentar a respeito da saída ou não da decisão que a senadora Marina Silva vier a tomar. Eu não quero aqui ser precipitado, como vossa excelência foi, em subir na tribuna dessa casa, dizer que a Marina está saindo porque o PT se afogou no mar de lama. A Marina está saindo porque houve o desvio de conduta. Senadora Marina Silva nem saiu ainda e nem disse se realmente sai ou por que saiu. Então eu vou ter mais tranquilidade que vossa excelência, devo aguardar e aí sim me posicionar sobre a saída ou não da senadora Marina Silva. Seria as minhas palavras, senhor presidente.